Começa o Maio Amarelo, movimento dedicado às ações coordenadas entre o poder público e a sociedade civil, que visa chamar a atenção para as pessoas por causa do alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Vamos saber os detalhes com o repórter Tiago Sório, que está ao vivo com a gente. E aproveita, Tiago, para falar como é que está o movimento agora aí onde você está passando e dar detalhes sobre o Maio Amarelo em Sorocaba. Boa tarde. Muito bem. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos da TV Sorocaba SBT. Pois é, estamos aqui na Avenida Dom Aguirre, no sentido centro da cidade. E com relação ao Maio Amarelo, uma ação, como você bem disse, que visa alertar sobre os altos índices de acidentes e mortes no trânsito. Em Sorocaba, como disse anteriormente, a ação é coordenada pela URBIS, né? E ao longo desse mês, várias ações alusivas ao trânsito serão realizadas. E dados que a gente conseguiu através do InfoSiga mostram que em 2017 foram 89 mortes em Sorocaba. 23 por atropelamento, 16 ocupavam carro, 16 eram ciclistas, 2 dirigiam... E outras 8 pessoas não foram informadas sobre a causa do acidente. Então é importante o motorista se conscientizar de respeitar as leis do trânsito, a fim de evitar imprudências, né? E que acabam vitimando uma série de pessoas. Então aqui nós estamos, você vendo imagens da Avenida Dom Aguirre, no centro da cidade. Paramos aqui no semáforo vermelho. Enfim, então é importante. Ao longo desse mês, várias ações serão realizadas em Sorocaba e outras cidades da região. É importante você, motorista, ficar atento, respeitar a questão da segurança no trânsito, as leis, a fim de evitar acidentes. Então é muito importante, né? A fim, até que nós divulgamos recentemente, até além de evitar acidentes no trânsito, a fim de evitar também, com relação a multas, né? Nós que divulgamos no início desta semana uma reportagem falando sobre o vídeo monitoramento em Sorocaba, que voltou a ser cobrado em frações, né? Fiscalizado em frações com relação à conduta dos motoristas no trânsito. Então é importante. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Estamos rodando, dando um giro pelas ruas e avenidas de Sorocaba e nós vamos mostrando como anda a situação no trânsito por aqui. É com você, Eduardo Barazal. Ok, Tiago. E eu estou notando, estamos falando do Maio Amarelo, eu estou notando que você está de cinto de segurança. Parabéns, é isso mesmo, viu? É cinto de segurança no trânsito, Tiago Soório. Obrigado pelas informações.